Existem duas conexões. Se linkar com um monte de gente que tá mal igual e fica lá o muro das lamentações. Ai, minha mãe me amando, não. E por que a dor, e por que a dor, e por que a dor, e por que a dor. Não tô criticando, não, porque dor dói. Quando a pessoa chega na gente, tá doendo de verdade. Não é de mentira. Tá doendo de verdade. Mas por quê? Porque ela tá rodando com uma informação de dor. Então quando eu falo pra ela, eu garanto que vai melhorar. Porque eu sei que é só uma informação que precisa ser ajustada. Então eu posso garantir. Ela vai sintonizar com os mesmos. Vamos todo mundo na mesma frequência. Eu vou sintonizar com quem tá me ajudando, com quem pode me ajudar com aquela dor. Porque eu começo a procurar ajuda. Não procurar mais do mesmo. Porque mais do mesmo é assim. Meu, se eu começar a falar de qualquer coisa, se eu começar a falar de imposto, é assim, é comum começar na fila do banco, começar a reclamar que a fila tá grande. Meu, a gente odeia o banco, todo mundo junto na fila. Vira um motim. Então, fica só no ato da reclamação, né? Mas a gente fala, velho, é a fila, eu não tenho personalité, e é o que é. Vamos contar umas piadas, pelo menos a fila a gente se diverte enquanto a gente tá aqui. Vamos falar mal do correio, porque ele atrasa sempre tudo. Não importa se ele mandou no outro dia. A gente vai reclamar. Quando eu começo a procurar alguém que me ajuda, eu tô ruim, a informação que roda é só aquela, eu não conheço outra. Eu começo a buscar, sintonizo com alguém que tem pra me oferecer aquilo que me dói. Por que que a pessoa tem pra me oferecer? Porque doeu nela, porque tem frequência disso nela. Eu sintonizo, escuto uma coisa, uma informação que nunca tinha escutado e aquilo faz algum sentido pra mim. Eu monto na minha minha casa uma historinha melhor. Aquilo me acalma. Mudou meu mundo. Mudou meu mundo. O que que essa pessoa do lado de lá fez? Informação. Nem tem peso. Precisa fazer sentido dentro da dor daquela pessoa. E ela tá escutando o que eu disse? Não, a historinha que ela tá montando na cabeça dela é a dela. Porque um monte de gente, eu falo uma coisa, ela fala outra. Eu falo, mas não foi isso que eu disse. Mas é o que ela consegue criar dentro da historinha da tela dela. E aí ficou bom pra ela, tá bom.